Salve família! E aí mano, como é que você está? Suave? Bom família, como vocês viram aí já na capa do vídeo, tamo indo lá na Moto Leme conhecer a nova Lander 2019, cachorro! Uma moto aí muito falada, né pá? Outros tamo falando, nossa a nova Lander ficou feia, pá! Outros mano falando, nossa a Lander 2019 ficou chave, né moleque? Mano, cada um tem uma opinião, tá ligado cachorro? Ó Alex, e mano, como eu fiz um vídeo falando já no bagulho, tá ligado? Falei mano, a nova Lander ficou feia, eu falei assim, eu não enfoto, tá ligado? Mas não adianta a gente falar e não ver o bagulho pessoal mesmo Então né, tá indo lá no Moto Leme agora moleque, lá conhecer a nova Lander 2019, cachorro! Então mano, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tá ligado? E me segue lá no Instagram, que o meu Instagram tá moscabruno, tá passando aqui embaixo aqui, demorou dó! Pra quem não acompanha o canal aí, tá ligado? Que eu já tenho a Lander aí, a minha Lander é uma Lander 2014, tá ligado? É moleque, ó, tá aí ó, né, deschavou ela daquele jeitão, só tá sujo o bagulho né, mas né, vai encostar lá Vamos encostar lá no Moto Leme lá com o bagulho é louco, moleque! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Bom família, acabamos de chegar aqui no Moto Leme, mano, é concessionária amarra no bagulho tio, dá uma olhada... É amarrona, e mano, a hora que a gente chegou aqui, viado, a Landinha minha, mano, já ficou com ciúmes cachorro, é... E mano, no começo aí eu falei que era 2019, mano, é a Lander 2020 no bagulho tio, aí dá uma olhada no bagulho... Logo azuzona, hein cachorro? Música... Mano, é da hora e não é, entendeu? Mano, essa frente dela aqui, ó, ficou muito top, velho, tá ligado? A frente aqui, o farol, assim, até o paralaminho pequeno ficou da hora, entendeu? Uma coisa que eu achei estranho, mano, é o tanque, viado, tá vendo? Eu achei que ele ficou meio largão... Tava conversando com o mano aqui, mano, ele falou que esse tanque aí é pra 14 litros, cachorro... Lembrando que a nossa 2014 é pra 11 litros, entendeu? Ó, o que ela tem, mano? Farol de LED, a lanterna traseira também é de LED, entendeu? O ABS, ela veio só na roda da frente, entendeu, cachorro? Ó, o ABS são, pá! Aí, família, tá vendo, ó? O ABS, só na roda da frente. Lembrando que na traseira não tem o ABS. O mano falou pra mim aqui que ela veio com meio cavalo de potência a mais que a nossa Lander, tá ligado? Já já, né, vai dar um jet, cachorro, né? Vai dar um pião no bagulho que a Moto Leme aqui liberou pra nós, cachorro. Vamos dar uma ligadinha aqui no painel. Não sei se vai dar pra ver muita coisa. Bom, família, conta giro, marcador de gasolina, quilometragem, beleza. Ó, ela tá com 19 quilômetros, ela tá com o farol ligado. Vamos ver, ela tem trip 1, trip 2, ela também marca o quilômetro por litro. Mano, eu acho isso daqui muito top, marcar o quilômetro por litro. O quilômetro, quilômetro... Ah, isso aqui eu já não sei o que que é, vou explicar pra vocês. Como você é burro... E aqui é a hora, 4.59. Ligou a seta, ligou aqui, pros dois lados. Sete, seta, apertou no meio, mesma coisa. Buzina. Aqui é o botão pra você dar partida nela, né? Dar partidinha. Família, esse retrovisor também é diferente da nossa. Ele é mais triângulo, tá vendo? Mano, uma coisa que bastante gente falou, falaram do banco dela, cachorro. Falaram que o banco é bem mais confortável. Vamos dar uma montada aqui pra nós ver. É, cachorro! É, o banco é mais grosso, entendeu? Ele fica um pouquinho mais confortável, né? E o banco agora, vocês podem ver, ó, que ele veio com dois andares, né? A pessoa que vai atrás, ela fica um pouquinho mais no alto, entendeu? E ele é mais grosso, tá vendo? Você olhando aqui, ó, você vê que a moto é mais corpuda, tá vendo? Acho que o certo é parar de falar um pouco e dar um rolê, né, moleque? Já que a Moto Leme liberou pra nós. Lembrando, família, Facebook, Instagram, endereço, tudo da Moto Leme, telefone, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Entendeu, cachorro? Bom, família, chega de falar um pouco, né? E vamos dar um rolê nessa nova Lander XTZ 2020, cachorro. Mano, posição de pilotagem... Nossa, tô gaguejando. Mano, posição de pilotagem, vou falar pra vocês. Eu achei confortável, viu, mano? Ó, ligou o botãozinho vermelho. Deu partida. Caralho, mano, que partidinha macia, hein? Coisa nova é outro nível, né, parceiro? Nossa, o motorzinho, mano, novinho, viado. Vamos ver aqui. 19 quilômetros? Ah, vê lá. Bom, família, vamos dar um rolê. Embreaginha tá do jeito que eu gosto. Mano! O torque dela É igual É igual da nossa, véi. Freio ABS, cachorro. Nós tá como? Logo de Lander de 2020, né, cachorro? Aí, quero agradecer aí A moto Leme ali, Yamaha Que liberou a moto pra nós Ligar o farolzinho aqui, né? Liberou a moto Lembrando Ai, calma aí Que eu tô meio respirando aqui Que eu tô... Como que fala? Toma cuidado, né, mano? Se eu bater esse negócio aqui, toca Vou ter que vender O terreno lá pra pagar A Lander Mano, ela tá na reserva, viado Lembrando que aqui na descrição do vídeo Vai tá aí Facebook Mano, todas as redes sociais aí Do Moto Leme E eu tava conversando com eles ali, mano O preço dela aqui na Moto Leme Mano, tá muito top, viado Falar pra vocês, mano É vir no bagulho e comprar E se você quer fazer um test drive também, mano Pode vir aí na Moto Leme aí Que eles tão liberando a moto Pra fazer o test drive Entendeu, cachorro? Então aí, todas... Todas as redes sociais Toda... Toda palhaçada Vai tá aqui na descrição do vídeo, cachorro Mano, posição de pilotagem Muito bom, cara Gostei De verdade mesmo Bancão muito confortável Ela é largona, tá ligado? E você olha aqui assim, ó Sua perna encaixa certinho Tá vendo, ó? Encaixa certinho aqui Estabilidade, ó Muito top, viado Nossa, a suspensão tá meio gostosa, hein? Nem sente o buraco Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Freia BS Caralho, você pode brecar o bagulho Que o bagulho não derrava, viado Ó Vou brecar só o breque da frente, tá bom? Olha, mano Não dá URL Cê é louco Mano, gostei demais, véi Quero agradecer o Fiora aí também Que liberou a moto pra mim aí Moleque é zica do panto Ó, família Conta giro, pá Vamos dar uma olhada aqui nas Trip 1, Trip 2 Quilômetro por litro Tá dando 36 Ah, depende do tanto que você anda, entendeu? Se você andar tuxado, gasta um tanto Se você andar uma de boa, gasta outra Vamos voltar aqui no menu Mano, gostei da moto, cara Assim, eu não vou mentir pra vocês Sobre o torque É o mesmo torque que a nossa 2014 pra 2020 É o mesmo torque Eu não sei de final dela, entendeu? Eu não vou pegar a pisca Ela tá sem placa ainda O dia que o Que o Fiora liberar pra nós Se tiver capraca Aí eu vou falar pra eles Se eu posso fazer um top speed nela Certinho, entendeu? Pra mostrar pra vocês Ó, suspensão Macia, véi Suspensão macia Mano, eu vou falar Uma coisa aqui pra vocês Que eu gostei demais nessa moto Mano, foi o banco Mano, muito confortável Posição de pilotagem aqui, ó Muito boa mesmo, cara Mano, eu tava conversando ali Com o maluco Ele falou pra mim Que a Lander não veio com a ABS atrás Por causa que ela é uma moto pra terra Então ele falou De vez em quando na terra Você precisa de De freio atrás derrapando, entendeu? Pra você fazer umas curvas Tá ligado? Daquele jeito Então ele falou que a Yamaha Não colocou o freio traseiro ABS por causa disso Só colocou o dianteiro, cachorro E mano, o bagulho você Ó, você pisa o bagulho Para e não Não empina, viado E não derrapa Mano, gostei, véi Gostei mesmo Tipo assim Que nem eu falo pra vocês, né, mano Eu sou sincero Cada um tem um gosto Eu não fui muito com a aparência dela Eu gostei da frente aqui Da frente Aqui o farol, assim Porque ficou igual da Phaser, né Mais ou menos Mas agora Aqui esse tanque Beleza Ficou maior o tanque Ficou pra 14 litros Agora eu vou falar pra você Você encher um tanque desse daqui Com uma moto dessa, mano Fala uns 500km Ah, daí pra mai Vê lá Olha lá se não fizer mai ainda Eu não perguntei o tanto Que eu posso andar com a moto Pros caras ali Tô andando Ela é ligeira, tá vendo? Ó, é marcha atrás de marcha Deixa eu ir por aqui Mano, a ciclística dela também, véi Nossa, gostei demais, cara Pra fazer curva, tá ligado? Muito da hora Farolzão de LED Comendo na harta E aí, meu patrão Família, e é isso, mano Tá aí Andamos na Lander 2020 Bom rolezinho mesmo Pra vocês verem A ciclística da moto As pegadas dela, tá ligado? Jogar uma quinta aqui Aí a quintinha Ó, pá Jeitão É O bagulho só vai, viado Bom, família Já estamos chegando aqui na Moto Leme Fui mais dar um rolezinho Pra vocês conhecerem a moto comigo Ó o tanque dela também Ó, é igual da Da XT660, tá ligado? Que você põe a chave aqui Ele sobe pra cima É Mano, mas esse banco aqui, véi Eu encanei com o banco, Guzão Eu achei muito top esse banco, véi Achei da hora demais, mano Olha a minha Lander aí Não sei na outra coisa Vai deixar a moto O Alá tava aqui, né Desligou Desligou a chavinha E já era, moleque Aí deu um pião na Lander 2020, cachorro Mano, curti demais o bagulho, tio Vamos ver se dá pra nós ver o farolzão de LED Olha aí, família Hã? Farolzão de LED é monstro, né? Olhando ela assim É da hora, né, cachorro? Aí, ó Você olhando a frente dela assim, ó Curti, mano Curti sim a Lander, véi Achei da hora demais